Oi gente, começando mais um vídeo no meu canal, vou estar mostrando pra vocês as roupas que eu vou levar pro meu marido arrumando a mala pra ir na praia. Vou levar essas várias camisetas cavadas, porque lá é calor. Também vou levar essa aqui que já é de manga, né? Manga curta. Também esse sapatinho aqui pra andar em corais. Vou levar dessas bermudas aqui, ó. Pra ele estar usando durante o dia ou a noite, se você quiser. Essas três aqui, bom pra homem, que não precisa de muito segredo pra arrumar a mala, né? Essas shorts jeans também que ele escolheu pra estar levando. E também vou estar colocando um moletom e uma brusa de frio pra ele. Essas várias cuecas. O moletom e a brusa de frio eu vou colocar na mochila, porque lá no aeroporto faz frio. Aí se ele quiser vestir fica mais fácil que por dentro da mala. E também pra estar nadando, entrar na piscina, esses shorts aqui, ó. Que eles são bem fininhos. Então, não dá pra estar nadando. Tanto no mar quanto na piscina, eles são confortáveis. Meu marido sempre compra desses pra levar. E um Havaianas preto. E essas é as roupas que ele vai estar levando pra... Pra praia. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E curta o meu vídeo e se inscreva no canal.